VINAMÍDIA Estão duros! São outros níveis! Esse é outro campeonato, meu! Mas não amo muito nessa situação! Agora que o Giovanni falou do campeonato, isso é a Liga dos Campeões! Só jogou aos craques aí! Essa é a Liga dura, essa é a Liga dura! É para curtir o som, o som está muito fixe! Parabéns mesmo! A primeira pergunta se calhar podia ser, faltam mais elementos no grupo ou são vocês os dois? Faltam elementos, faltam dois elementos, não somente enquanto não são em Lisboa. Como estamos aqui, o trabalho não pode parar, estamos aqui para representar o grupo. Agora que falou em Lisboa, ouvindo assim essa música, não associando à vossa imagem, quem ouve essa música assim pela primeira vez, associa logo à Wet Bad Gang. Porque vocês estão com um flow e uma vibe assim parecida! Ok, acho que nós fazemos trap, eles também fazem trap. Os instrumentais têm quase os mesmos instrumentos, então faz lembrar! Eu até já quis perguntar, convidaram aí o G-San para participar? Não, não, não. Na parte do flow, eu pensei que é a sua vibe. Aquela parte por acaso é minha, acho que é a última, que tem um tom mais alto. Ok, é a minha. É a minha. É a minha parte da música. Quer dizer, o tom é mais alto, o dono também é o mais alto. Agora queremos saber um pouquinho mais da vossa estrada, como é que são as cenas, os temas que já colocaram à disposição do público. Epá, a CBG é um grupo que está aí a trabalhar, fazer esses trabalhos, as pessoas estão acompanhando. Temos já na via dois epés. Dês epés, o Trap na AP, o Na Strange, o Na Strange Deluxe, que é essa, onde inclui essa moça que acabamos de apresentar. E a que vamos apresentar a seguir, que é o artista de novela, que é uma moça que também está a tocar muito já nas ruas. Na verdade, está com quase um milhão de visualizações. Uau! Está com um milhão de visualizações. É, meio milhão de visualizações. Uau! E então só temos a agradecer ao público e pedir controle ligado ao nosso trabalho, que tem muita coisa boa a ver. Uau! Isso significa que o vosso trabalho está a ser mesmo bem, bem, bem reconhecido, né? Para as visualizações e tudo mais, pelo consumo que as pessoas têm estado a ter com as vossas músicas. Mas agora falando um bocadinho daquilo que são os vossos projetos, para este ano, para o próximo, o que é que vocês estão, assim, a preparar para os vossos fãs e seguidores? Fazendo uma retrospectiva, né? Esse ano já lançamos o Open as Trends Deluxe. Lançamos o videoclipe dessa música, a Flor Divino. Estreamos aqui a apresentação, até do videoclipe. Uhum! Estamos a trabalhar numa música nova, que é o Monteverest. Já tem prévio exército, plano TikTok e tal. Quem consome o grupo já está tanto. E estamos a trabalhar o videoclipe dessa música. Então, é o próximo lançamento do grupo Monteverest. Sem datas ainda, estamos a trabalhar, mas brevemente vamos anunciar a data do lançamento. Mas já está 80%. 80% já. Uau! Eu devo felicitar, porque eu acho que nos tempos que correm, a presença de novos grupos imprime uma dinâmica maior ao mercado. Pois é. Mais qualidade, mais trabalho. Pois é, pois é. Mas só para saber qual é a vossa fonte de inspiração. Tem um grupo aqui na banda, ou no exterior, que vocês se inspiram? Vocês curtem mesmo também, tipo, para fazer a vossa cena? Bem dizer. Bem dizer. Bem dizer, nós se inspiramos em todo o grupo. Ok. Ok. E aí, somos amantes de toda boa música. Tudo que é bom trabalho, nos inspira, nos dá motivação para continuar a fazer. Por isso é que o movimento hip-hop não pode morrer. Porque há muita gente a ver música boa, a inspirar a fazer-se também música boa. E é isso. O ciclo gira. Em relação à receção da vossa música por parte do público, qual é que é o feeling desse mam? Qual é que é o feedback? O feedback é bom e positivo. Negatividades, ramo na internet, o feedback é bom e positivo. É bom e positivo e temos que agradecer porque o trap é um estilo que aqui em Angola está ganhando espaço em pouco tempo. E graças a Deus, quando futuramente tiverem que citar as pessoas que contribuíram para esse espaço com o estilo que está tendo na banda, acredito que o nosso nome vai estar lá na lista. Vale, vale. Então, vamos continuar a trabalhar para manter o level. Vocês já têm uma boa qualidade na vossa música, nos vossos conteúdos. Obrigado, obrigado. Mas, falando um pouco daquilo que são os vossos projetos de artistas que também fazem o mesmo trabalho que vocês fazem, vocês já tencionam em ter trabalhos colaborativos com outros grupos ou com outros rappers que também já têm sucesso aqui no nosso mercado? Por acaso, isso já acontece, já aconteceu. Temos as colaborações com o que eu sou mostrante, TRX, Toda e tantos outros rappers, né? Pantaki, assim, há muitos nomes que já colaboraram com o nosso grupo e já colaboramos com ele. Então, o intercâmbio de ligação está bom e acho que é isso. Há conexão, há conexão no mercado. O CBG é a variação dos vossos nomes? Não, o CBG é Classic Boys Group. Ah, Classic Boys Group. Ok, ok, ok. Bonito, bonito. Então, nesta altura, vocês vão promover a nova EP, não é? Sim, na Strange The Look. Todas as plataformas digitais estão disponíveis? Todas as plataformas digitais, nosso canal do YouTube, está tudo. Muito bem, muito bem. Olha, nós queremos agradecer a vossa presença. Obrigado a nós. É para curtir mesmo da vibe, toda vez? Valeu, valeu. Dá-se uma cena, uau, grande mambo. Obrigado, obrigado. É uma dinâmica boa, é a boa ingressiva. Obrigado, obrigado. Querem mandar abraços para alguém lá em casa, então? Primeiramente, abraços à mama, por tudo. A todos os nossos fãs e pedir que continuem ligados ao nosso trabalho. Vamos continuar a dar uma música para vocês, ó. CBG, for real. É, bonito, bonito, bonito. Deixaram em redes sociais, por acaso, nem prestem atenção. Deixaram em redes sociais os contatos. Acredito que vai passar em rodapé na próxima plataforma. Tem boas shows, que já não precisam mais shows. Já estão fazendo para o Kumbu, não? É pá, quanto mais, melhor, né? Então pronto, aproveita aí, deixaram em redes sociais. Bianca é oficial no Instagram. Liu Jane no Instagram. E o grupo CBG oficial para trabalhos. É só deixar lá a mensagem e tá lá. Muito bem. Agora a seguir vamos ver o próximo tema intitulado Atriz de novela na casa estão os CBG. Para uma curta pausa. Até já, pessoal. Valeu. Tchau tchau . Tchau .